E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Senoge e você está no 3 Dungeon Masters. É meu amigo, estamos aqui para mais um bate-papo. Se você é novo por aqui, eu te peço que conheçam o nosso canal, vejam as nossas playlists. E se você gostar, por favor, considere nos apoiar com o seu segmento, com o seu like. São só dois cliques, mas para a gente é muito importante. Se você é veterano, meu companheiro, seja bem-vindo para mais esse vídeo e muito obrigado pelo seu apoio. Hoje, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre fobia social. Fobia social é um transtorno que é considerado o terceiro transtorno mais comum dentre todos os transtornos mentais. E é considerado o transtorno de ansiedade mais comum. Então, dentro de todas as pessoas que dizem sofrer com algum tipo de ansiedade, a fobia social é o diagnóstico mais comum entre essas pessoas. Poxa, Senoge, mas por que é que dentro de um canal que fala sobre jogos, sobre RPG, você está falando sobre ansiedade, sobre transtorno de ansiedade, sobre fobia social, que tema mais complexo, mais pesado? Cara, na realidade, não é tão complexo assim e nem deveria ser tão pesado. A nossa forma de encarar as coisas é que torna as coisas pesadas, densas, complexas. Ansiedade, hoje, ansiedade é uma coisa comum, todos nós sentimos. Na realidade, os dados indicam que é uma das coisas mais presentes nas nossas grandes cidades. Saiu dado aí esses dias que São Paulo, uma a cada três pessoas sofre de ansiedade. Então, isso é um número muito alto. Você pode ter ansiedade, o seu amigo, a sua namorada, a sua esposa, um filho seu, pode sofrer de ansiedade. E dentro do espectro da ansiedade, a fobia social é o mais comum de todos eles. Por ser o mais comum, também tem o seu diagnóstico complicado, porque a ansiedade se manifesta na pessoa que tem fobia social como uma crença em uma vulnerabilidade, em uma falta de competência, aonde o diagnóstico disso se torna muito difícil e confuso, por ser facilmente confundido com timidez, ou com uma pessoa que evita situações que aquilo possa acarretar para ele algum tipo de constrangimento. Então, por que eu estou falando sobre isso dentro de um canal sobre RPG? Porque a forma que os terapeutas normalmente recomendam que a pessoa que tem algum tipo de sofrimento parecido com isso utilize como método terapêutico é, por exemplo, exposição gradativa. Exposição a situações de forma gradativa. Então, o RPG proporciona isso de uma forma muito tranquila, porque a pessoa que sofre de fobia social tem medo da interação com outras pessoas, com pessoas desconhecidas, com pessoas que não fazem parte do seu cotidiano, do seu ciclo íntimo de relacionamento. E esse medo, ele é um medo de constrangimento, é um medo do julgamento negativo daquelas pessoas. Então, a pessoa que sofre de ansiedade dessa forma, ela vai encontrar um ambiente convidativo, bem-humorado, as pessoas vão recebê-lo de forma bastante amistosa, é um momento de descontração, é um momento de sorrir, de imaginar, de brincar. Então, a mesa de RPG, ela proporciona um ambiente confortável, seguro, tranquilo, para que a pessoa que sofre com a fobia social, ela se encontre acolhida. Ela se encontre em um ambiente tranquilo, rodeado de pessoas que estão ali, no mínimo, amistosas em relação a ela, afinal de contas, você não se junta com os seus desafetos para você jogar RPG, você junta com os seus amigos, ou com os amigos dos seus amigos. A situação mais adversa, em que se monta uma mesa de RPG, pode ser em um evento, a diversidade é essa, pelo fato das pessoas não se conhecerem, se sentarem na mesa ali, porque alguém colocou uma plaquinha, dizendo que naquela mesa vão jogar D&D 5ª edição, e o cara quer jogar D&D 5ª edição, e ele vai lá e se senta, e fica esperando o mestre entregar as fichas, e começar a contar a história. Então, assim, mesmo nessa situação, está todo mundo amistoso. Não é um ambiente competitivo, onde você vai passar por um constrangimento, caso falhe. Não é um ambiente onde uma pessoa está jogando contra a outra. O RPG, ele vai te ajudar, você que sofre de fobia social, vai te ajudar a não gerar a antecipação, no momento em que, de fato, você não tem como prever o que vai acontecer, porque quem vai sugerir as situações é o mestre. O máximo que você pode fazer é ah, tá, eu estou aqui com essa ficha, eu sou um guerreiro, eu vou usar uma espada e um escudo, e é isso que eu posso fazer. Então, assim, não tem o que ser antecipado, não tem o que ser especulado, e isso acaba bloqueando a questão da fuga. Lá na hora do jogo, a interpretação, dentro do quesito situacional, que gera muita ansiedade, poxa, o que é que vão pensar de mim, que é que você vai estar interpretando um personagem. Então, as pessoas não vão estar pensando de você, vão estar pensando daquele personagem que você está interpretando. Então, desloca o objeto da curiosidade dos outros de cima de você e coloca no personagem, naquela ficha, naqueles dados que estão ali sobre a mesa. Então, mais uma situação em que você pode ficar confortável. Outro ponto muito importante para quem sofre de fobia social é a experiência, o pós-evento. Então, quando você encerra, normalmente, uma mesa de jogo, uma sessão de jogo, o que é que a gente faz? A gente discute sobre o que aconteceu. Poxa, aquilo foi muito legal, aquilo que você fez foi bem legal, aquela ideia foi muito boa, poxa vida, aquela falha crítica, caramba, aquilo foi um desastre. Mas é assim mesmo, é a aleatoriedade dos dados, acontece. Poxa, foi muito bom. E aí, mestre, qual é a nossa experiência? Distribua a nossa XP. Então, não tem como você sair de uma sessão de RPG em que houve todo o divertimento, a experiência, e você sair com a carga negativa. Sabe? Se aconteceu tudo dentro do esperado, se foi tudo acontento, não tem porquê você acreditar que as pessoas vão te avaliar negativamente até o mestre te deu pontos de experiência. O teu personagem evoluiu. Isso tudo é muito positivo. Então, assim, o RPG, ele vai te dando uma exposição gradativa. Primeiro, você vai lá, vê como é que é, faz a sua ficha, pega o seu personagem, participa de umas duas ações ou três, e aí fica mais quietinho, vê como é que os outros interpretam, vê como é que os outros jogam. Você já deve ter dado uma lida no livro onde estão as regras básicas daquele sistema, então você já sabe mais ou menos como é que a mecânica da coisa funciona, você vai vendo o jogo acontecer, e aí você vai tentando mudar o seu foco de cima dos teus sintomas de ansiedade e vai colocando o teu foco em cima da história que está sendo construída. Porque a história, ela tende a ser rica de detalhes, da interação dos jogadores, daquela construção colaborativa do que está sendo jogado. Então, sim, pessoal, o RPG, ele é uma ferramenta muito boa, já existem dados aí, trabalhos científicos, em que grupos terapêuticos estão usando RPG com crianças, com adolescentes, para trabalhar essas questões. Isso ainda é um trabalho embrionário, mas a gente tem a esperança de que o RPG ainda possa contribuir muito para a questão da educação, da saúde mental, né? Então, esse era o papo que eu queria bater com vocês hoje, tá? Se você tem diagnóstico de fobia social, se você se sente muito tímido e acha que você não precisa de ajuda, tá? Reconsidere, certo? Para conversar com um psicólogo que seja da sua confiança ou alguém indicado por algum amigo, né? Que tenha confiança naquele profissional e não perca uma oportunidade de estar junto aos seus amigos, às pessoas que gostam de você, tá? Então, a gente fica por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele pode te ajudar de alguma forma, deixe seu like. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amigo seu, por favor, compartilhe. E estamos aí para discutir a respeito, tá bom? Grande abraço para vocês e valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.